Eu sou socióloga, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais e eu sei o que acontece no Brasil. Fala pessoal, tudo bem? Encontrei aqui a... Letícia Lara. A Letícia Lara, ela aproveitou a oportunidade aqui para fazer uma denúncia, né, de alguns policiais militares do Rio de Janeiro que cometeram alguns atos ilegais. Então, primeiro, diga-se de passagem que a polícia do Rio de Janeiro, ela é muito militarizada, né. Eu acabei de presenciar um fato que eu estava andando aqui em Copacabana, na Orla, e o cara abordou um cara de igreja de passagem novamente negro, assim, minorias, jogou no chão, tocou a cara dele, não entendi o fato, não entendi o que aconteceu, mas, sabe? Um absurdo. É, não é uma necessidade que tem que ser resolvida. Não é assim que você resolve um crime, não é assim que você resolve desigualdades sociais, Você viu o que esse negro fez previamente para o policial tomar essa atitude? Não, para falar a verdade, não. Ele acabou de quase esfaquear uma senhora aqui do nosso lado e saiu correndo aqui, esbarrou em mais três senhoras ali e já tem uma passagem muito vasta pela polícia, porque todo mundo passou aqui falando que esse cara já tinha esfaqueado outras duas senhoras. Como que é acusar a polícia militar de ser racista, sem ao menos saber o que estava acontecendo antes? Não, mas aí ok, beleza. Não acusei primeiro a polícia de racista. Eu falei que a polícia, ela é muito militarizada. A polícia militar hoje do Rio de Janeiro, ela é assim militarizada, não só do Rio de Janeiro, como do Brasil inteiro. E eu entendo que é a atividade da polícia para fazer a nossa segurança, mas não só como este ocorrido, é porque eu vejo muito, pelo menos para mim, que namora o Daniel, que está ali. A gente tem uma vida muito assim que vê, muito batida de pulão. A gente, às vezes, trabalhando no IAPOC, que eu não sou daqui do Rio de Janeiro, só de Belo Horizonte. Às vezes a gente está ali e recebe um pulão, às vezes, só por ser negro como ele é. Entendi, mas deixa eu fazer minha pergunta. Você achou que a ação da polícia foi equivocada, sem ao menos perguntar para os policiais o que estava acontecendo. A polícia não abordou esse homem porque ele era negro, eu te garanto isso. É porque ele quase esfeitou uma mulher e já tem uma passagem vasta pela polícia. Você acha que... Qual é a cor dos policiais militares cariocas? Qual era a cor do policial que abordou esse negro? Não, mas a questão, eu não estou falando, eu estou falando. Mas qual era a cor desse policial? Ele era branco, loiro? Ele era branco. Não, ele não era branco não, desculpa. Ele era mais escuro do que eu. Era o Oliveira, eu vi. O Oliveira, o Oliveira é negão. Mais escuro do que eu. Aquele cara ali, eu já trabalhei com ele. Eu entrei num túnel, uma vez, na viatura com ele, não dava nem para vê-lo. Só um sorriso, de tão negão que ele é. Muito engraçado chamar os policiais militares, insinuar que eles são racistas, mas, na verdade, eles são negros, procurando defender a sociedade. E a mulher que quase foi esfaqueada, que estava chorando ali. A senhora foi procurar ajudá-la? Eu estava do outro lado da rua. Ai, meu Deus.